E aí, turma? Aqui estou eu de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou aqui ainda convalescendo de uma pancada que eu tomei muito grande, de uma queda bem alta, de um lugar bem alto, mas estou vendo o quanto pode ser importante para nós o período de convalescença. Eu sou uma pessoa bastante agitada, eu trabalho um bocado, eu arranjo compromisso toda hora e faço milhões de coisas e há muito tempo que eu vi um sentido dentro de mim mesmo, a necessidade de fazer algumas coisas que no passado eu fiz, mas que com o passar do tempo e o acúmulo de responsabilidades, a palavra não é muito correta, porque às vezes são desresponsabilizar outros que deveriam fazer determinadas coisas e eu me responsabilizar por coisas que não são minhas. Então, não sei se é bem uma coisa como responsabilidade, a palavra. E aí agora, aconteceu um fato, eu dizia, não, não, eu vou parar, não, eu vou parar. Agora, eu tomei essa queda, eu estou sem poder andar direito, estou começando a caminhar, quebrou meu pulso, eu não posso digitar, eu não posso responder as mensagens que mandam para mim no meu e-mail, porque embora os dedos estejam se mexendo, está vendo? Quando eu começo a digitar, eles começam a doer. Isso é uma coisa que, assim, em certa medida do passado já me causou muita irritação, sabe? Eu não poder fazer o que eu quero. Mas eu acho que eu cresci um pouco, cresci um pouco. E também tem pessoas muito legais ao meu redor e me colocando as coisas de uma forma muito delicada e sutil. Isso tudo me ajuda, né? Então, é bom, sabe, eu olhar para mim neste momento da minha vida e não sentir revolta porque eu estou tendo que ficar quieto sem poder fazer uma série de coisas que eu quero fazer e, ao mesmo tempo, ter até um sentimento de gratidão, porque esta foi a forma que o grande mistério, a fonte de todas as coisas, encontrou para um sujeito muito teimoso. Não por castigo, não acredito em castigo. Eu não acredito em castigo. Mas por puro amor. Porque, e não foi uma coisa assim que um ser aí, barbudo, etc, chamado Deus, que me disse, você tem que aprender isso e pau. Não foi. Eu sei que isso foi eu e o grande mistério. Isso não é uma coisa de um ser solitário que decide isso ou aquilo ou de um outro ser superior e etc que decide isso ou aquilo. Eu sei que esse é um processo de áureo como ser inteiro, como ser íntegro. E te digo para vocês que é maravilhoso isso. É muito maravilhoso que a gente possa ver as coisas por trás das coisas, os significados por trás daquilo que aparenta. Eu quero partilhar com vocês, partilhar essa felicidade, sabe? Partilhar essa felicidade. E eu estou aqui, sentado, sem poder me deixar direito. Mas eu quero partilhar com vocês esta felicidade. Grato de coração porque vocês estão me escutando. Tá bom?